Eu vi um saco, na beira do rio, de camisa verde, sentindo frio. Não era saco, nem perereca, era uma criança, só de cueca. Eu vi um saco, na beira do rio, de camisa verde, sentindo frio. Não era saco, nem perereca, era uma criança, só de cueca. Eu vi um saco, na beira do rio, de camisa verde, sentindo frio. Não era saco, nem perereca, era uma criança, só de cueca. Atirei no pau no gato, mas o gato não morreu, reu, reu. Dona Chica tá admirou, cê, cê, tu berrou, tu berrou que o gato deu. Minha! Não atire o pau no gato, tô, tô, porque isso não se faz, faz, faz. O gatinho não é nosso amigo, não devemos maltratar os animais, jamais! Atirei no pau no gato, tô, tô, mas o gato não morreu, reu, reu. Dona Chica tá admirou, cê, 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 tu berrou, tu berrou, que o gato deu. Minha! Não atire o pau no gato, tô, porque isso não se faz, faz, faz. O gatinho não é nosso amigo, não devemos maltratar os animais, jamais! A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo, e a Dona Aranha continua a subir. Ela é temosa e desobediente, sobe, 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 no que está contente. A Dona Aranha desceu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo, e a Dona Aranha continua a descer. Ela é temosa e desobediente, desce, 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 no que está contente. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo, e a Dona Aranha continua a subir. Ela é temosa e desobediente, sobe, 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 no que está contente. Desce, 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 no que está contente. Sobe, 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 no que está contente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Noite Feliz Noite Feliz Ó Senhor Deus te amou Pobrezinho Pobrezinho Nasceu em Belém Nasceu em Belém Eis na Lapa, Jesus, nosso bem Dorme Dorme em Paz Dorme em Paz, ó Jesus Dorme em Paz, ó Jesus Dorme em Paz, ó Jesus Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz Ó Jesus Deus da Luz Quão amável Quão amável é o teu coração Que quiseste nascer nosso irmão E a nós todos salvar E a nós todos salvar Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz Eis que no ar Vem cantar Aos pastores e os anjos do céu Anunciando a chegada de Deus Que Jesus Que Jesus Que Jesus Salvador Tique-taque-tique Bate-bate o reloginho Tique-taque-tique Bate-bate o reloginho Não para de trabalhar Tique-taque-tique Os ponteiros giram-gião Tique-taque-tique Ele gosta de lembrar Que tem hora pra comer Tem hora pra brincar Tem hora de ir pra escola Com os amigos estudar Devemos respeitar O que a mamãe diz Assim todo mundo fica feliz Tique-taque-tique Bate-bate o reloginho Tique-taque-tique Não para de trabalhar Tique-taque-tique Os ponteiros giram-giram Tique-taque-tique Ele gosta de lembrar Que tem hora pra dormir Tem hora pra acordar Tem hora de ir pro banho E pros dentes escovar Tique-taque-tique 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 Música Tique-taque-tique Tique-taque-tique Vamos lá.